Olá, olá Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Quer aprender a ganhar dinheiro de verdade com a saboaria artesanal? E fazer como nós na Casa do Sabão, enviar milhares de produtos todo mês para todos os estados do Brasil, para Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Goiás, para vários estados do Brasil, nós mandamos nossos produtos que nós fabricamos e criamos um passo a passo, onde já mais de 5 mil alunos nossos já estão criando também excelentes fontes de renda, parou de patinar de verdade. E começou a ganhar dinheiro com a saboaria artesanal, que é um gigante oportunidade de renda. A cada um dia ou dois dias, nós mandamos isso aqui, ou mais que isso, mais de 2 mil reais em produtos. Vamos dizer que você consiga vender mil reais de produtos a cada dia. E você tira aí o seu custo, tira aí a matéria-prima, mais as caixas. Vamos dizer que você consiga tirar livre de lucro por dia 500 reais. Tem vários alunos nossos fazendo isso, 500 reais. 500 reais, vamos dizer que você consiga fazer isso durante, não vamos colocar o mês inteiro, não, só 20 dias no mês, tá certo? 20 dias no mês, colocando aqui vezes 20 dias. Dá 10 mil reais, livre. Estaria bom para você um salário assim? Quer aprender? Vai aqui embaixo na descrição, o nosso curso que está com desconto fantástico. Vai aqui embaixo, mas espera aí um pouquinho. Primeiro, veja seguir o resultado dos nossos alunos. Se tem aluno nosso também fazendo isso. Se é possível vender produtos e enviar para o Brasil inteiro. Veja seguir o resultado dos nossos alunos. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. E aí galera, vamos que vamos para o sabão com nova embalagem. Aí, tá vendo? Como as coisas mudam, as coisas melhoram. Tá vendo? Olha a diferença. Tá vendo gente? Deus abençoe, a gente vai ampliando. Fiz um curso chamado Casa do Sabão. Estou fazendo, produzir isso aqui, mas foi adquirindo conhecimento. E hoje já cheguei a essa embalagem aqui. Cheguei a essa embalagem. Água sanitária também, né? Já tem. Já produzo bastante, já vendo bastante. Tá bom gente? Deus abençoe vocês e nos guarde. Esse aqui é o Gilson de Uruçuca. Muitos falaram que não ia dar certo, mas Deus é bom. E os projetos da gente, Deus abençoe, nunca desista dos seus sonhos. E tudo vai dar certo. Chamado Casa do Sabão. Também, logo a partir do curso, eu já comecei a vender alguns produtos. Isso tem só dois meses. Mas melhorou muito, muito mesmo a qualidade dos meus produtos. Com as receitas dos professores. E também o apoio, né? Muito bom o apoio que ele tem aos alunos. Todas as dúvidas que a gente tem estão sempre a posto para tirar as dúvidas da gente. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque a gente está só iniciando. Não temos ainda recurso para crescer a fábrica e contratar novas pessoas. Então, ainda é tudo muito caseiro, muito artesanal mesmo. Esses são os meus produtos, né? Lembrando que eu tenho só dois meses que estou trabalhando. Então, aqui eu guardo os meus produtos e aqui eu produzo esses produtos, né? E aí, eu mesma faço, eu mesma divulgo, eu mesma vendo. Nessas últimas quatro semanas, eu já consegui adquirir aproximadamente mais de 500 reais por semana. Então, em um mês aproximadamente, eu já tiro aí um salário, um salário e meio. Não só de lucro, né? Claro que não é só de lucro, mas o lucro compensa muito o trabalho. Dá bastante trabalho, mas o lucro compensa. Vale muito a pena o curso, os conhecimentos prazerosos que a gente tem de aprender novos produtos, né? De reinventar as receitas, como diz o professor, de brincar com as receitas. Agora, eu vou ali mostrar a produção e os estoques que eu já tenho nesse período. Vamos ali. Esse é o meu estoque de lava-roupas, tipo homo. Eu tenho ele na cor azul e hoje eu modifiquei e ele ficou assim, com o tom entre verde e azul. O professor também deu uma reinventada lá na receita, né? Lá no site. E eu tenho aqui esses estoques já de produção de homo líquido. E aqui eu tenho alguns produtos. Eu tenho a pasta, eu tenho vários desinfetantes e eu tenho também a água sanitária. E esses estoques. Todas saem muito bem. Só elogio dos meus clientes. Muito bom mesmo. A produção de qualidade. Aqui estão os demais produtos, né? Aqui eu atendo aos clientes, né? Quando eles chegam e eu ainda não tenho as prateleiras. Eu também comercializo mais no delivery, né? Eu faço entrega e eu atendo na rua, domicílio. Então, alguns clientes que vêm buscar na minha casa. Então, aqui está a produção de homo líquido, do alvejante sem cloro, da água sanitária. Eu tenho oito fragrâncias de desinfetante. E eu tenho quatro fragrâncias de amaciante. Os amaciantes. Agora aqui a gente vai para a parte mais cosmética, né? Estão aqui as amostras dos meus desinfetantes. Aqui está a produção do sabonete líquido. Aqui está o sabonete em pedra. Aqui está a fabricação, a organização do álcool em gel. Eu coloco os tratos, algumas essências de hidratação do álcool para não ressecar as mãos. Esse aqui é um sabão líquido para a limpeza mais geral. São os meus desinfetantes. Amostra da pasta de arear alumínio. E aí, para concluir o meu vídeo, eu quero dizer a vocês que vale muito a pena o curso. Tem mudado muito a minha vida. Com certeza tem sido o propósito de Deus na minha vida o curso do professor Jaime. Porque está mudando muito o meu dia a dia, mudando muito a minha rotina. O trabalho é cansativo, mas é muito prazeroso. E a gente aprende muito. A cada dia a gente melhora aquilo que você já sabe, conhece novos produtos. E recebe dia após dia elogios e mais elogios dos seus clientes. Vale muito a pena. Vamos lá, daqui dois meses eu vou colocar um novo vídeo mostrando para vocês novas produções no avanço da minha fabricação. Era isso. Vai ser difícil? Não é difícil, sabe por quê? Porque nós da Casa do Sabão, através dos videoaulas passo a passo, é como se nós pegássemos na sua mão, tá? O vídeo aula passo a passo é como se nós pegássemos na sua mão e acompanhasse para que você venha realizar essa formulação e essa receita. É do segmento da saboaria, sabonete, né? Sabonete, você aprende a fazer desde a base glicerinada, caixinha para colocar o sabonete, forma para poder, forma de silicone para você fazer o sabonete, como armazenar a forma para ela poder não entortar, não estragar, para ficar assim, ó, como você fazer isso, né? Como você personalizar o seu sabonete, para ele ficar assim já com a sua marca, ó, com o seu nome, aqui ó, sabonete da Casa do Sabão, sabonete de ervas, então você aprende desde a base, o sabonete é desde a base até da forma, caixinha, tudo você aprende a fazer com o nosso da Casa do Sabão. Bom, a parte de pomada, você aprende a fazer desde a base da pomada até as pomadas. Aqui está a pomada da arueira, aqui está a pomada do própolis da abelha, aqui está a pomada da câncora e assim sucessivamente. Básica da abelha alumínio, os óleos, os óleos essenciais, você aprende a fazer, isso aqui é o óleo essencial da laranja, você aprende a fazer o óleo essencial do cravo, óleo essencial da erva doce e assim sucessivamente os óleos, você aprende a fazer os óleos essenciais e também os óleos de banho, né? A parte de sabonete líquido, você aprende desde a base, tá? Até a realização dos sabonetes, sabonete líquido da arueira, sabonete líquido hidratante, os extratos glicólicos para você fazer o sabonete líquido, o extrato glicólico do alecrim, extrato glicólico da arueira, extrato glicólico do alecrim, a parte automotiva, você aprende a fazer o sabonete líquido, sabonete líquido, detergente líquido para lavar carro, ele com cera, ele sem cera e assim sucessivamente, parte de casa, piso, você aprende a fazer o limpa-piso, você aprende a fazer o limpa-pedra, você aprende a fazer o limpa-coifa, engordurante de corpo, agregas, para-churrasqueira, aí você vai para a parte de detergente, você aprende a fazer uma linha de detergente, detergente de coco, detergente de maçã, esse aqui é o detergente de lava-louça de maçã, o detergente lava-louça de limão, detergente lava-louça neutro, uma linha de detergente que nós desenvolvemos, que é para restaurantes e churrascarias, que é uma linha de detergente alcalino, e assim sucessivamente, veja, você aprende a fazer mais de 100 produtos do segmento saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domicilidade.